Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou destrinchar um assunto que foi muito divulgado, amplamente divulgado ontem e eu quero que vocês entendam, fiquem cientes de tudo o que está acontecendo sobre esse assunto o Auxílio Brasil pode ser de 600 reais em 2022 eu vou explicar pra vocês como começou essas conversas, de onde veio essa notícia, essa informação para que vocês entendam todo o assunto, todo o contexto dessa informação por isso eu sempre peço pra vocês de costume, deixe aquele like, deixe aquele joinha, é muito importante que vocês façam isso para que o canal fique mais conhecido, mais pessoas podem, assim como vocês, entender essa informação e não sair por aí com informações falsas que vocês possam receber de um canal que não é confiável aqui sempre notícias verdadeiras e confiáveis para todos vocês então já deixe seu like, se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades e sem mais delongas, bora então para todas as informações que vocês precisam saber bom, ontem o assunto que foi mais divulgado a respeito do Auxílio Brasil foi a possibilidade de ele aumentar o valor para 600 reais em 2022, no início de 2022 bom, o que está sendo dito e qual é o intuito disso? bom, o governo Bolsonaro está sendo pressionado pelos partidos de centro que são apoiadores do seu governo a aumentar o valor do benefício no ano de 2022 para 600 reais e por que isso assim tão de repente? porque Bolsonaro já está pensando no ano que vem na reeleição e está vendo cada dia mais a sua popularidade decaindo e com isso, partidos de centro que querem a sua reeleição, porque isso também os beneficia quer que Bolsonaro coloque o Auxílio para o valor de 600 reais porque de acordo com eles, isso pode beneficiar a sua popularidade então como vocês estão vendo até agora, o que eu estou dizendo é Bolsonaro não está pensando em ajudar realmente a população aumentando o valor do benefício o intuito dele é se beneficiar, ganhar mais popularidade para conseguir a reeleição no próximo ano é claro que temos que ter aí uma consciência neste momento por que? por mais que os motivos dele não sejam os melhores se isso vier a acontecer realmente, será muito bom para a população porque 400 reais aumentou, teve esse aumento para 400, mas 600 é ainda melhor então por mais que não sejam bons os motivos dele que não sejam realmente os melhores motivos para tentar aumentar ele já está sendo pressionado pelos partidos de centro e isso pode sim acontecer agora quem ele está convencendo é o ministro da economia, Paulo Guedes que também pode ceder, eu vou apresentar para vocês aqui a reportagem tudo o que foi dito pelo jornalista que está mais a par desse assunto e vocês vão entender melhor, tá certo? é claro que temos outras prioridades mas vem para o amigo na tela que vocês vão entender realmente o que está acontecendo e o que pode de fato acontecer com esse Auxílio Brasil no próximo ano, olha só bom, então aqui na tela temos a principal informação que foi amplamente divulgada ontem alta na rejeição de Bolsonaro, leva a Centrão a pressionar por Auxílio Brasil essa foi a principal reportagem do jornal O Globo que foi amplamente divulgada por diversas pessoas e canais o que isso deu a entender e o que está realmente acontecendo? eu vou explicar para vocês em detalhes em outra reportagem que foi mais detrinchada por outro repórter também bem conhecido e de renome olha só o que está sendo dito e o que pode acontecer então saiu no portal Metrópolis essa informação mais detalhada é o que eu quero passar aqui para vocês tá certo? olha só Bolsonaro está praticamente convencido de que o Auxílio Brasil deve passar de R$ 400 mensais para R$ 600 tentará conversar disso o ministro Paulo Guedes da Economia originalmente Guedes só queria um auxílio de R$ 300 engoliu a seco R$ 400 mas perdeu vários auxiliares que pediram demissão em protesto o argumento a ser usado por Bolsonaro será o de sempre de que adianta tanto rigor fiscal se ele acabar derrotado por Lula na eleição do ano que vem gasta-se mais se esse for o preço a ser pago pela vitória depois vê-se o que fazer os ouvidos de Guedes estão acostumados com a lenga-lenga no fim ele cede isso foi o que foi dito pelo repórter e jornalista do portal Metrópolis Ricardo Noblá que foi o que mais detrinchou esse assunto sobre essa possibilidade do Auxílio Brasil aumentar o seu valor para R$ 600 assim como está sendo muito divulgado aí amplamente por todos na mídia como vocês percebem bom o que vale dizer para vocês isso realmente vai acontecer? vai já no início do próximo ano aumentar para R$ 600? isso vamos saber nos próximos dias o que vale informar para vocês é não tem nada confirmado que o Auxílio já vai ser R$ 600 tem outros pontos importantes que temos que conversar aqui com vocês e que deve ser levado em primeira consideração a respeito dos beneficiários que é o seguinte há no momento 5 milhões de pessoas na fila do Auxílio Brasil o governo então tem que cumprir com a promessa qual foi a promessa do ministro da cidadania neste mês de dezembro? zerar as filas de beneficiários ou seja, aquelas pessoas que estavam na fila do Bolsa Família e aquelas que fizeram a sua inscrição no Cadastro Único nos últimos meses somando todas as pessoas já tem aí na fila 5 milhões de brasileiros então o que o governo tem que fazer? primeiramente, zerar essas filas cumprir com a sua promessa que foi dito e também ajudar aqueles primeiros beneficiários que receberam em novembro por que isso? vamos lá em novembro recebeu o benefício 14,5 milhões de pessoas todas elas faziam parte do Bolsa Família mas antes de começar o Auxílio Brasil estavam todas elas no auxílio emergencial recebiam 375, 250 ou 150 reais de auxílio emergencial de repente, de um mês para o outro do mínimo que era pago do auxílio emergencial de 150 tem pessoas que receberam aí 49,65 reais ou seja, essa queda foi muito grande do mês de outubro para novembro e o governo prometeu com todas as letras vamos pagar o retroativo assim que a PEC for promulgada a PEC foi promulgada então o que o governo deve fazer antecipadamente com prioridade é, primeiro, zerar a fila de 5 milhões de beneficiários e pagar em janeiro o retroativo de novembro para aquelas pessoas que precisam que receberam um valor mísero no mês de novembro muitos receberam o menor valor possível que é de 49 reais ou seja, o governo já está pensando aí é claro, como eu disse para vocês e destrinchei aqui por motivos políticos aumentar para 600 reais não estou dizendo que isso não é uma coisa boa é claro, para essa população é muito bom que aumente o valor porque por mais que tenha aumentado para 400 400 ainda não é bom é pouco perante os 600 que era pago de auxílio emergencial no ano passado então aumentar para 600 realmente é uma coisa excelente e que pode acontecer, pessoal eu vou continuar acompanhando essas notícias para vocês pode acontecer sim esse aumento no valor tá certo? então vou continuar acompanhando essas notícias para vocês mas a prioridade inicial é o governo cumprido com a promessa de zerar a fila ou seja, incluir 5 milhões de beneficiários para receber o auxílio Brasil e pagar o retroativo dessas pessoas e aí depois saberemos a mais sobre essa informação de 600 reais mas não está confirmada mas também não indica que não possa acontecer pode ser que isso sim aconteça porque como vocês viram o pensamento agora do governo é só na reeleição não estão pensando mais em ajudar a população nem nada disso o objetivo principal é usar desse auxílio para conseguir se reeleger no próximo ano então vou continuar acompanhando essas notícias de 600 reais novamente por mais que os motivos não sejam bons aumentar o valor para 600 é muito bom para os beneficiários e vamos lutar para que isso realmente se concretize e eu venha trazer essas notícias confirmando essa informação para vocês de 600 reais no momento então é só o início das conversas e assim que for confirmado se vier a ser confirmado eu venho compartilhar aqui com vocês espero que com isso eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês que eu tenha destrinchado o assunto e qualquer dúvida por mais completo que tenha sido esse vídeo detalhado deixe nos comentários que eu vou responder vocês o mais breve possível tá certo? se surgir alguma dúvida eu peço por gentileza não deixe sua dúvida passar a sua dúvida pode ser de outras pessoas também e eu vou responder nos comentários um abraço a todos vocês fiquem com Deus eu vou continuar acompanhando esse assunto o que vai desenrolar desse assunto até porque no Congresso Nacional já pararam as coisas está em recesso não terá mais votações de projetos novas leis nada disso então o que pode acontecer realmente é só Bolsonaro dar uma canetada para isso de fato começar a ser apago em 2022 com um valor maior então esperamos que isso aconteça por mais que os motivos não sejam bons tá certo? e aí se aumentar eu espero trazer essa notícia para vocês em primeira mão aqui no canal um abraço a todos fiquem com Deus deixa o joinha que é muito importante se você não for inscrito inscreva-se no canal ativa o sininho de notificações e nos vemos mais à tarde aí com mais notícias atualizadas do Auxílio Brasil um abraço a todos fiquem com Deus uma ótima semana para todos valeu tchau tchau